Muitas vezes a gente só considera artista aquele que tem sucesso, é ou não é verdade? Mas hoje nós vamos falar sobre um artista completo, puro inteiro, artista em sua essência, muito pé no chão, que não se rendeu ao que era comercial e que viu o sucesso como consequência da sua arte. Um homem incrível, um músico, cantor, poeta, filósofo, compositor, produtor, artista plástico, tudo que você imaginar, um gênio da nossa música, um artista incrível do Brasil, um cearense, um latino-americano, sem dinheiro no banco e vindo do interior. É uma honra falar dele aqui hoje. Oi, eu sou a Sara, que saudade, esse é o canal Pupurri, e hoje nós vamos falar sobre Antônio Carlos Gomes Moreira Belchior Fontenelle Fernandes, o Belchior. Pois muito bem, estamos de volta, que saudade. Nessas férias eu refleti muito sobre o que é ser artista, o que é pra mim ser artista. A gente continua vivendo essa pandemia, essa turbulência toda, estamos tanto tempo sem trabalhar, tanto tempo sem um palco. E agora, o que é o artista sem a arte? Quem sou eu sem fazer música? Isso eu refleti muito sobre as férias, refleti muito isso nas férias. E foi por isso que eu mergulhei de cabeça no Belchior, porque eu encontrei nele resposta para as minhas perguntas. Então o vídeo de hoje está muito especial e sem enrolação, vamos lá. Belchior nasceu em 1946, em Sobral, no meu amadíssimo Ceará. Eu amo Ceará, eu amo Fortaleza, tenho muitos amigos lá, inclusive foi lá que eu ouvi Belchior pela primeira vez. Um amigo me apresentou e eu lembro, quando eu ouvi pela primeira vez, eu fiquei muito tocada pela letra, porque como eu não conhecia, eu estava parada, ouvindo, prestando atenção, e eu fiquei muito impressionada pelas letras que eram muito poéticas e de muita sabedoria. Não era só bonito, era coisa sábia, coisa de quem já tinha vivido muito. E foi assim que eu conheci o Belchior. Ele nasceu numa família já praticamente de músicos. A sua mãe cantava no coral da igreja, o seu pai, ainda sendo juiz e delegado, também tocava flauta, estudou piano, estudou canto coral, participou da rádio da sua cidade, trabalhou lá na rádio. Então a música cerceou o Belchior desde cedo. Inclusive, ele chegou a fazer medicina, mas largou no quarto ano, porque quando a gente conhece a música é isso, né? A gente até tenta fazer outra coisa, mas funciona não. Digo com experiência. Desde cedo, o Belchior foi rodeado de muita música, de muita cultura. Até teve uma época da sua vida que ele foi estudar num colégio de padres e eu vi uma entrevista ele falando assim, foi lá que eu aprendi as melhores coisas da vida. Vinho, charuto, mulheres. Essas coisas que a gente aprende num colégio de padres. Eu fiquei, oi? E lá também ele começou a ler poetas românticos, simbolistas franceses. E é aí que surge a sua paixão pela poesia, pela escrita. Você vê a importância de ter cultura desde cedo, né? Como vai moldando o nosso caráter, como vai moldando o que nós somos. Belchior era apaixonado pelo conhecimento, né? A gente já consegue perceber. E não só isso, ele falava várias línguas. Português, italiano, latim, francês, espanhol. E isso dava uma gama, um recurso de escrita pra ele muito grande. Porque como ele já tinha essa paixão pela poesia, ele tinha um poder de escrita, que às vezes é metafórico, mas às vezes é muito frio, muito bruto e muito sincero, muito honesto, de uma pessoa vivida, de uma pessoa que sabe usar as palavras. E ele também usava esse recurso dos outros idiomas nas suas músicas. Como, por exemplo, na música Medo de Avião, que ele cita os Beatles e até faz uma referênciazinha musical no final da música. É maravilhoso. Percebe como eu tô aqui já há um tempo só falando das coisas que ele fazia? E olha que eu nem citei a parte do artista plástico, a parte do filósofo, do grande pensador, que ele era, que realmente era um homem que absorvia essa palavra. Ele absorvia muito bem tudo que era de artes, de letras, de humanas, ao seu redor. E quando a gente começa a ver toda essa inspiração que veio não só das palavras, mas também da música, principalmente com o pessoal do Ceará, que é, como a gente chama, o grupo de cearenses que começou a despontar na MPB brasileira, que ele, inclusive, estava junto desse pessoal. E ele tinha outras referências internacionais também, como o Ray Charles, Sinatra e tudo mais. Então, quando a gente começa a ver todo esse background, a gente começa a entender o porquê dele ser esse artista tão plural, tão gigante, tão acima da média de todas as outras pessoas de sua época. E a gente começa a entender o porquê que ele não se encaixava muito bem em tudo que estava acontecendo. A grande virada para o Belchior, o grande trampolim do sucesso, vem quando ele vence o concurso de MPB da antiga TV Tupi, e logo depois ele conhece Elis Regina. E aí, com Elis, ela dá potência a toda a magnitude das composições de Belchior, quando ela começa a cantar com os nossos pais. E aí, não tem para ninguém mais não, né? Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento Gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança é um quadro que dói mais Minha dor é perceber Então, depois que Elis aparece na vida de Belchior, ele começa a ter seu nome espalhado pelo Brasil e pelo mundo com todo o mérito, com todo o reconhecimento que ele merece. Ele lança sua própria gravadora Cria vários discos, entre eles o meu favorito, que é o Alucinação, que inclusive a música Alucinação diz A minha alucinação é suportar o dia a dia E o meu delírio são coisas reais Olha só que poesia, olha só que pé no chão Olha só que maturidade As suas letras são expressivas E mais a sua voz rouca, quase gutural Muito sim, bem por cima, gutural Uma voz que dá uma nostalgia Às vezes de coisa que você nem viveu São letras críticas, são letras que falam sobre política Sobre a ditadura vivida na época São letras que falam sobre a vida do sertão A vida de quem deixa o sertão atrás de uma vida melhor Maravilhoso, 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 maravilhoso Como eu tô falando aqui desde o início do vídeo Belchior, ele era gigante Era porque infelizmente nos deixou no ano de 2017 Mas ele tinha muito pé no chão Em uma de suas músicas ele fala Olha, nada é divino, nada é maravilhoso Até um pouquinho de crítica a Caetano Ele, Caetano não se dava muito bem Ele sempre tinha muito isso Olha, nada é divino, nada é maravilhoso A vida é cruel, a vida é dura E Belchior então, depois de todo o sucesso Depois de tudo conquistado Ele decide fazer o seu auto exílio Ele se isola, ele some do mapa As empresas de televisão, vamos dizer assim Começa a procurar Algumas fazendo até sensacionalismo E falando, inventando teorias E falando coisas Mas Belchior decidiu Decidiu se isolar Ele e a sua esposa Sumiu, sumiu, sumiu Sumiu, acabou Ninguém nunca mais viu Alguns dizem que tem registros dele em hotel De quatro estrelas, de cinco estrelas Alguns fãs falam que ele ficou Em casa de fãs No sul, no Uruguai Em vários outros lugares Quando uma empresa de comunicação Conseguiu achá-lo Acho que até no Uruguai Se eu não me engano Ele falou, olha, eu não sou celebridade Eu rejeito isso A minha arte tem que falar por mim Eu não sou ninguém A minha arte está aí E eu estou fazendo as minhas composições Então ele tinha É complicado, né? A gente já falou que várias vezes Sobre saúde mental Sobre o peso de ser artista O peso de você estar sempre bem para os outros E às vezes não também para você É complicado E até hoje muita gente se pergunta Por que? O que fez Belchior agir assim? O que fez ele tomar essa atitude? Não sei Mas fato é de que Belchior tem um dos maiores acervos composicionais Da nossa música Muita coisa inédita até Foi encontrada em seus arquivos Em seus pertences Um homem incrível Um homem culto Um homem à frente do seu tempo Um homem simples e pé no chão Que não se rendia à indústria musical E que só queria amar e mudar as coisas Que homem incrível Fiquei toda arrepiada Temos muito a aprender com Belchior Se você gostou desse vídeo Deixa um likezinho aqui para mim Vai começar pedindo já esse ano E a gente se vê então Na nossa próxima jornada musical Viva a música brasileira Maravilhosa Tchau Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior